Alô, Pim, meu poupada E chega, alô, vai MC Loma, MC Gui, Hitmaker Hitmaker, eu tô bem vaziquinha Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho É teto pés Solta uma tida, adoro grave só pra ficar gostosinho Vai frudir Começou, agora aguenta só mais um pouquinho Eu quero ver tu rebolar Diva, diva, divagarim Quica, quica no talentinho Diva, 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 garim Quica, quica no talentinho Riqui-mequi Quem salveu é esse, menino Vai solta de novo Essa aqui vai estourar e vai tocar nos paredão Vai frudir MC Gui, MC Loma e as gêmeas lacração Eu vou te dar um bivô, então preste a atenção É tudo certo Eu quero o vento rebolar Dê-me livre Diva, diva, diva Gari, quica, quica no talentinho 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 Mulher, tu tá bem opaca, né, mulher? Vai, solta de novo A única coisa que cai é a progressiva do meu cabelo Porque eu não caio não Mãe! MC Loma, MC Gui, Hitmaker